Olá amigos do canal Eliane Artes, sou Eliane Moreira e estou aqui para te convidar a fazer parte do nosso projeto Compartilhando Conhecimentos Vamos bora pintar para mais desse lindo trabalho Lá no fundo, a eólica, lá na praia de Gargaú, Santa Clara Uma praia conhecida de muitos de nossos amigos, de nossa cidade, de cidades vizinhas Mas, bora lá pintar Vamos para o nosso vídeo Nós vamos fazer a parte de sombra do cabelo da nossa bebê Mas, como já secou, vamos ter que fazer Agora, antes do marrom, é umedecer com o nosso diluente Então, eu umedecir ali, um pouquinho de diluente E venho fazendo um esfumaçado com o meu pincel 4214 Para fazermos o esfumaçado da sombra com o marrom Antes de fazermos os fios, eu preciso esfumaçar Fazer a sombra com o marrom com o marrom, tintas da Acrilex, né, que nós estamos usando Então, eu venho com o diluente, umedeço o local onde eu quero fazer a sombra E venho esfumaçado com o marrom, já deixando Essa parte de profundidade mais intensa com o marrom Ó, intensifico o local de profundidade Vou puxando, ó Já vou deixando um pouco o formato dos fios Umedeço agora aqui com o diluente Sempre usando o diluente quando você deixa secar demais Esse cabelo eu preenchi ontem Então, já está bem seco Então, agora para fazer essa parte eu preciso esfumaçar a parte de sombra juntamente com o diluente Aqui, ó, nesse local onde vai estar saindo uns cabelinhos, uns fios Eu também preciso escurecer Aqui no alto da cabeça Eu faço uma sombrazinha com o marrom Aonde vai sair uns fios, certo? E venho do alto da cabeça Puxando Umas pinceladas com o marrom Já venho fazendo um pouco o formato dos fios, certo? Aqui eu vou me descer um pouquinho Do diluente Certo? É um cabelinho que não vai ficar assim tanto um castanho muito claro que a freguesa não quer Ela quer um cabelinho mais escuro Então, agora que eu fiz essa parte Eu posso diluir O meu marrom E vou puxando os fios Finos Mão leve E firme Ao mesmo tempo Esse é mais um passo a passo Da nossa bonequinha Da nossa bonequinha Com seu amiguinho De estimação, né? Seu gatinho Vamos nós aqui puxar os fios Agora eu já estou usando o pincel 422 da Condor Zero Zero, zero, zero Tá? Diluir sua tinta Para que Os fios Saiam finos Né? Esse pincel não gosta De tinta grossa E a gente vem trabalhando Uns fios Soltos É um cabelinho tipo Chanelzinho, né? Puxo os fios aqui Aqui No altinho da cabeça Aí eu posso puxando Os fios Certo? Aqui eu posso Já adiantar Que o marrom Está bem diluído Posso puxar aqui O contornozinho Dessa parte do rosto Cabelinho aqui Depois Ainda vai receber A sombra extra Com O rústico Tá, gente? Então vamos agora Fazer o preenchimento Do vestidinho Nesse mesmo vídeo Tá? Nós vamos trabalhar O cinza claro Primeiramente Com o branco Eu venho preenchendo Com o branco E a parte de profundidade E a parte de profundidade O cinza Essas fraldinhas São para Duas irmãzinhas gêmeas Que vão nascer E a outra fraldinha E a outra fraldinha Que eu fiz Com Também um animalzinho De estimação Também um gatinho E eu usei A mesma tonalidade Do vestido Então são Dois paninhos Que vão ter As mesmas Cores Do vestidinho Mas As bonequinhas São diferentes E todas Duas Estariam Brincando Né? Com seu animalzinho Mas São dois Panos Diferentes Venho fazendo Aqui Essa parte De sombra Atrás Do laço Observa Bem o seu risco Quando Precisa Fazer A parte De sombra E luz Né? Agora Eu venho Aqui Com o branco Voltando A parte De luz Ainda Vai estar Recebendo Aqui A profundidade O cinza A cor Cinza Para Intensificar Mais A profundidade Mas Isso Eu vou Fazer Depois Que estiver Mais Seco Agora Eu vou Trocar O meu Pincel Pegar Uma Numeração Menor Para Estar Fazendo Essa Parte Da brusinha É muito Pequenininho O espaço Então Eu troquei O meu Pincel Pelo 4212 O mesmo Eu vou Usar Para Fazer A manga A gola E os Babadinhos Serão Feitos No próximo Vídeo Ok? Vamos Ficar Apenas Com Preenchimento Do Vestidinho No próximo Vídeo Estaremos Fazendo O laço A golinha E os Babadinhos E o Babadinho Do vestidinho Vai ser Em tons De amarelo Porque eu vou Decorar Esse vestidinho Com florzinhas Mini Rosinhas Amarelas Como eu fiz No outro Paninho Ó Aí na profundidade A gente coloca O cinza Claro No próximo Vídeo Nós iremos Fazer Os lacinhos O lacinho E o Babadinho Do vestidinho Ok? Não se esqueça De se inscrever No nosso canal De curtir Os nossos vídeos Fazendo assim Você estará Nos ajudando Compartilhar Conhecimentos Até o próximo Vídeo Com o próximo Passo a passo Desse desenho Espero que tenha Gostado Do nosso vídeo Ok? Muito obrigada Por você estar Conosco Nesse projeto De compartilhar Conhecimento Mas não se esqueça De ativar o sininho Para que você seja notificado Sempre que colocarmos Vídeo No nosso canal E não se esqueça De se inscrever De curtir Isso aí você estará Nos ajudando A divulgar O nosso canal Eliane Artes Compartilhando com você Os meus conhecimentos Muito obrigada Por você estar aqui Que Deus continue Te abençoando Rico e abundantemente E não se esqueça Sem Deus Nada somos Sem Deus Nada podemos fazer Deus é bom Em todo tempo Deus é bom Até o próximo vídeo E não se esqueça Tchau 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 Tchau